Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa e galeria, senhor presidente, apenas para registrar que hoje nós temos sessão de uma audiência pública para tratar sobre a extração de areia no leito do rio Munim, essa areia inclusive está sendo utilizada na obra da BR-135 e a população do município de presidente Juscelino, deputada Elisiane, que é presidente da comissão de meio ambiente, está vindo, se deslocando até São Luís para acompanhar essa audiência em comitiva e todas as autoridades implicadas foram convidadas. Eu pediria até atenção do presidente da casa, porque chegou ao nosso conhecimento que hoje à tarde seria ponto facultativo na Assembleia Legislativa, mas eu devo observar que nós temos essa audiência pública previamente agendada e por essa razão eu pediria à mesa diretora que garantisse o funcionamento desta audiência, uma vez que já foram feitas, tomadas todas as providências para que ela acontecesse, pela presidente da comissão de meio ambiente, deputada Elisiane Gama. Queria também informar que nesta manhã nós realizamos uma sessão da comissão de direitos humanos e recebemos o comitê gestor maranhense da ciclomobilidade. é o movimento do pedal das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte aqui na ilha de São Luís. E tivemos uma excelente conversa, um excelente debate sobre o projeto de lei de nossa iniciativa, que visa tornar obrigatório a instalação de bicicletários nos estacionamentos no estado do Maranhão. E recebemos várias sugestões, adequações no que diz respeito à amplitude do alcance desse projeto, como também a necessidade de estabelecer sanções e métodos mais eficientes de fiscalização. Foi extremamente proveitosa a reunião, acolhemos as sugestões, vamos fazer as adequações e mais do que isso, tivemos a observação de que tratamos de apenas um item, o bicicletário é um dos itens de um plano integrado de ciclomobilidade. Portanto, não resolve todas as questões, mas é um passo importante para provocar o debate, para iniciar a discussão, para fazer com que o poder público também se envolva, a sociedade e a gente possa dar mais atenção para o uso da bicicleta como meio de transporte. Coisa que é utilizada em larga escala em todo o estado do Maranhão e até hoje não se teve a preocupação necessária em se adequar aos municípios, às cidades, a atender essa necessidade da população. Então, eu quero cumprimentar, parabenizar essas pessoas que voluntariamente se dispõem a pensar soluções para as nossas cidades no que diz respeito à mobilidade urbana, sobretudo em relação ao uso da bicicleta. Também tivemos ontem uma reunião aqui com várias categorias e o deputado Otelino possivelmente já deve ter se referido à situação dos policiais militares, que mais uma vez a gente reitera a solicitação ao governo do estado que encontre uma solução para esse impasse gravíssimo, porque foi feito um acordo, o governo não está cumprindo o acordo com os militares e a categoria mais uma vez anuncia que vai se mobilizar. Estou marcando a Assembleia para o dia 23, já está marcada a Assembleia para o dia 23 e os militares podem mais uma vez vir a paralisar suas atividades em razão de mais esse desrespeito do governo que firmou o acordo e não está cumprindo o acordo. Além disso, inclusive, dentro do acordo estava previsto que não haveria perseguição a nenhuma das lideranças, que não haveria retaliação. No entanto, nós temos lá pessoas como Cabo Campos, Soldado Leite, que continuam respondendo a processos disciplinares, ameaçados de expulsão da corporação. Então, essa é a gravidade que se vive em relação à polícia militar. E nós não podemos aceitar calado esse desrespeito a essa corporação que é de suma necessidade para o enfrentamento à criminalidade no estado do Maranhão. A gente vê aí o caso do sistema penitenciário, as mortes continuam acontecendo dentro de Pedrinhas e a população continua aflita sem a devida proteção por parte do sistema de segurança do Estado e a corporação sendo tratada com esse nível de desrespeito. Então, a gente reforça, reitera isso, porque é algo absolutamente prioritário. A gente já viu esse filme e não queremos que essas tragédias continuem se repetindo aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente.